Uma grande reunião aqui, né? Já chegamos... Oi? Oi? Oi. Com fome. Meu Deus do céu, mas o seu homem tá grávido, ele só vive com fome. Não queria falar nada, eu também tô com fome. Não tem comida não, aí, meu amor, vai ter que sair pra ir comprar, viu? Vem cá, Manu. Mas tá a cara da Manu Gavaze, né? É pra isso. Vem cá, chanelzinho. Ô, meu Deus, o bichinho, minha gente. Mato Deus a mais. E, ó, chegou minhas comprinhas da Ofshen. Vocês sabem, um monte de blogueira compra lá. Já é a segunda vez que eu faço comprinhas lá. Chegou o primeiro pacote, né? Que eu comprei várias roupinhas de buchuda, meu amor. Que, assim, tem mil séculos que eu comprei. Eu espero que dê, porque a minha barriga não estava tão grande quando eu comprei. Mas, enfim, tava precisando, né, gente? Porque, assim, não tá dando as minhas roupas, não, meu amor. Tô com a calça, ó, baguinha aberta aqui. Coisinha. Calma. Ó as coisinhas dos nossos babies. Você não viu. Isso aqui foi o que eu comprei. De viajar com você deu mil reais, viu? Não, mas a mãe tá aqui pagada. Não, meu amor, é meia a meia. Eita, que lindo. Olha a cara dele, meu Deus. Olha, olha essa aqui. Quer anotinha? Eu que dei. Não deu, não. Eita, esse doce presente fica lá, né? Mas compra, tem um shopping meio que... É, vai, vida, leva ele no shopping. É, tem que comprar. Olha a cara do... O Léo só sabe pedir, né? O presente pra casa dele, não sei o que... Eu tô olhando na sua casa toda pra poder copiar um monte de coisa. Olha que lindo, gente. Cadê? Ai, que fofo. Nossa, 99 reais. Foi, vida. Deu mil reais essas coisinhas. Eu usava essa marca quando eu era pequena. Eu lembro. A Tigo, né? Lilique e Tigo. Eu adoro. Você usava a Lilique, a Dio. Tô esperando ver se ele... Ele chega junto, né? Eu vou no Bahia, né? Vai. Menino, pagar que é bonato. Não, Dio, você... Ô dólar nas coisas dos seus irmãos. Filho! Ô! E quem dizia que usava a Tigo? Ô, meu Deus. Ele usava a Lilique e a Pilique. Era, era. Era, era. Ei, vamos ajeitar aqui, porque como é que vocês vão dormir, né? Eu vou botar aqui as roupinhas das crianças. Vamos... Ele tá passando a barriga dele. As crianças tão aqui, Dio. É, Dio. Não é ainda? Agora eu arrasei nas prédios, gente. Ô, meu Deus. Ainda tá em tempo de transferir o dinheiro pra minha conta. A gente finge que é você que foi comprar. Não. Mas aí foi meu pai. Eu não tô entendendo, não. Quer ligar o A? Foi o Roninho. Roninho, bicho. A visita, né? Nem tá quente. Ah, não. Quente. Ele vai pra onde, tiara, hein? Que ligar o porquinho. Que ligar o porquinho. Ai, tá muito... Por isso que eu gosto de Priscila, que nem pra dormir ela liga o ar. Ela liga o ar. É, maravilhosa. Econômica. Compensação, eu come todos os meus chocolates. Meu tecido de força um pouco mais. Mas lá em casa, quando você chega, você fica no ar o dia todo. Ah, é. Então eu vou ficar aqui o dia todo nessa casa. Pior que eu fico mesmo, né? No quarto. Você deixou o ar ligado, ela tá bem caríssima. Foi mesmo, foi? Foi. Ô, mulher. Não pagou nem o arroba ainda, não foi? Você comendo. A gente vai ali, vira a loja da Bahia, né? Ai, tá bem mal. Eita, peitou. É o Mariana, que louco. Como assim? Não. É só o Mariana. E a cara do Júlio, a gente vai entrar na Bahia, não sai, né? Não vai entrar na Bahia, não sai, né? Deixa ele tocar. Olha a sapato de minha mãe aqui, ó. Olha a sapato de meu pai, ele vai na da Cisinha também. Ele tá ficando, ele não toca, não. Dê a Maraninha aí, tá. Meu Deus, tá aguentando o outro peidou, pô. O que ele tá fazendo aqui? É minha mãe. O Júlio, quando eu vi, eu vi. A Bahia não não vi. A Bahia não não vi, amiga. Não vi, não vi. Se eu botar na minha mãe, ele não vi. Ah, amiga, ele encontrou. Essa cara vai ser um babado. Olha a porta. É por isso que ela aqui virou a pena, pô. Ó, meu Deus, deixa ele tá aqui na porta. O quê? O quê? Ô, mulher. Vieram fazer o quê, hein? Ô, meu Deus. Ô, menino, mas a Beth não vai pra Fortaleza, não, né? Ela tá atrás dos dois milhões. Eu tenho dois milhões, eu não tenho. Ai, meu Deus. Mulher, como assim? A época da pousada já acabou, viu? O jeito que a temporada continua. Ô, mulher. Ela veio bater. Ô, Rony, que bagaceira vai ser essa aqui em casa, hein? Meu Deus do céu. Ô, mulher. Ela veio bater aqui. E essa bolsa dela deve tá cheia de dinheiro. Porque ela não larga por nada no mundo, a bolsinha dela. A waterproof. Chau.